Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Marshall Game Play, beleza? Então, antes de qualquer coisa, já vai deixando aquele like marotíssimo, esmaga esse botão aí meu irmão, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, chama eles aí para assistir o nosso modo carreira com a Inter que está top pra caramba. E por último e não menos importante, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se você não é inscrito, você está perdendo tempo, beleza? Se quiser trocar ideia comigo, me segue lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde é mais fácil de eu responder a galera. Os links estão todos aí na descrição, beleza? É só clicar ali, você já vai ser redirecionado diretamente para a página das minhas redes sociais, maravilha? Então rapaziada, vamos começar aí o nosso vídeo com a Internacional e modo carreira FIFA 2019, taca intro! E vamos aí para a nossa semaninha de treino aqui, CBABF da Alberto F, pelo amor de Deus, hein mano? É, F você está tirando, né? Saiu aqui também, rapaziada, a lista de jogadores convocados para a seleção aqui. Então olha lá, o Stefan De Vridi foi para a Holanda, o Nangolan para a Bélgica, o João Mário para Portugal, o Gagliardini para a Itália, o Randonovic para a Eslovênia, o Pulisic para os Estados Unidos e o Matias Vecino para o Uruguai, quem mais tem aqui? Deixa eu pôr aqui para o lado, ô caramba! E o Mauro Icardi para a Argentina, essas foram aí as convocações. Temos também, rapaziada, aqui ó, uma mensagem do Miranda aqui, ó, Olá chefe, pensei em aparecer aqui só para agradecer pela confiança e me deixar jogar tanto. Ah, Miranda, você é que dentro do clube aqui você é mito, rapaz, você é mito, você joga muito, muito! Então vamos aí para a nossa partidinha, a primeira partida do vídeo. Olha lá, rapaziada, o Vecino garantiu o prêmio de melhor jogador do mês de setembro, hein? Quem diria, rapaziada, quem diria? Tendo bons jogadores aí, o Vecino se saiu melhor aí. Então vamos lá para a primeira partida do vídeo, a gente vai ter um jogo aqui pela série A-Team, eu vou de uniforme, eu vou de uniforme número 1 e vou colocar os caras de uniforme número 2. Olha que uniforme feio, cara, não gostei não. A escalação do time já é conhecida por todos, eu vou manter. Eu queria testar depois, rapaziada, um esquema aí, sei lá, um 4-4-2, alguma coisa assim, para a gente colocar dois atacantes ali. Eu cheguei a testar não em vídeo e foi mais ou menos, mais ou menos, mas eu preciso fazer aqui. Então, se você tiver alguma sugestão para esse tipo de escalação, para a gente colocar o Lautaro Martínez junto com o Icard, deixar os dois ali no ataque, deixa aí o comentário aí que a gente vai tentar fazer alguma coisa aí, beleza? Então aí a gente deixa duas escalações aí, de repente coloca no lugar do Miranda, deixa o DeVrid, ou no lugar do Skriniar é difícil tirar. Mas a gente vê o que a gente faz aí, beleza? Deixa aí a sua sugestão no campo de comentários. Então, olha lá, lendário, 5 minutos, o tempo está bom, o cara ruim está na cadeira e bora para o jogo. Fala aí, pessoal, eu sou o Thiago Leip, e junto com o Caio Ribeiro, agradecemos sua presença para mais este espetáculo. Sem dúvida, vamos acompanhar mais um jogão de bola. O time da casa vem hoje com a melhor defesa do campeonato. A defesa é sólida e joga limpo, sem fazer muita falta ou provocar o adversário. Não vai ser nada fácil derrubar eles. Então é isso daí, molecada, vamos cortar aqui, rapaziada. Vocês ouviram ali falando, né, que essa é a melhor defesa do campeonato. Então, não podemos esperar aí um jogo fácil, né? Vamos para cima aí, vamos tentar furar essa defesa aí, mano. Olha a jogada saindo aqui na lateral direita, molecada. Oh, o Mendy está em cima. Aí, ó, aperta que ele mija. Olha os caras vêm chegando, vêm no toque de bola, achou o espaço, bateu. O Randonovic estava ali preparadíssimo. Olha o cruzamento, tira. A bola vai sobrar com o time adversário ainda. Vamos fechar, fecha o espaço, não deixa bater, não. Fecha. Ai, moleque! Boa, Randonovic! Defesaça, meu irmão. Vamos tentar sair rápido aqui. Vixe, está tudo fechado, cara. Nossa, os caras fecharam bem aqui o time, hein? Está difícil de sair. Aí, a Inter sai aqui no toque de bola. Olha só que qualidade. Olha o Valdei abrindo. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Vamos acertar agora. Aí, chegou. Ah, sobra, sobra, sobra. Bate, 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 bate. O gol está livre. Putz, estava impedido, mano. Caraca, molecada. Eu pensei que ia ser a oportunidade. Olha aí. Que bolão, mano. Estava impedido, realmente. Era o vecino, né, que estava impedido ali. Mas o Nainggolan chegou batendo para o gol ali. Foi uma bela oportunidade da Inter abrir aí o placar, hein? Final de primeiro tempo, rapaziada. 0x0. O jogo está difícil, está muito marcado, está truncado no meio de campo. Nenhuma das equipes tiveram boas oportunidades. Então, bora para o segundo tempo, ver se a gente consegue mudar essa história. Ô, Nainggolan. Nainggolan levou um rola. Olha a bola na área. Boa. Vamos sair rápido lá em cima. Vai, Perichit. Hum, dominou. Dominou mal pra caramba. Mas ainda bem que conseguiu ainda pegar a bola, velho. Aí, olha que bolão do Nainggolan para o Perichit. Ai, mano. Está impedido, cara. Puta, mas acho que estava por pouco, né? Vamos ver aqui, ó. Olha, cara. Nossa, mas foi uma merrequinha. Foi bem por pouco, bem por pouco. Ih, molecada. Olha a jogada. Vem saindo aqui. Chega lá a marcação. Tira, tira, tira. Tira daí, velho. Você está na bola, meu irmão. Brinca não, tio. Vamos sair rápido no contra-ataque. Passa, Icardi. Nossa, olha aí, cara. Eu apertando para frente para ele passar por cima para o Icardi para ver se ganha na velocidade. Olha onde ele mandou a bola, cara. Isso é impressionante. Tem que... Olha aí. Pelo amor de Deus, tem que corrigir isso logo, cara. Está todo mundo reclamando nisso. Você pontar para um lado, o cara passar para o outro. E duas updates e você ainda não arrumou, mano. Rapaziada, 69 minutos de jogo. Eu vou fazer a substituição. O Balder não está muito bem na partida. Vou tirar o Balder e vou colocar aqui o Policite. Vou atrasar o Nainggolan aqui. Como sempre, eu vou atrasar e vou deixar o João Mário lá na meia. E o Pericite vai sair. Eu vou colocar o Altaro Martínez lá, improvisado ali na ponta, beleza? Bora lá para a partida, vamos ver se com um pouco mais de gás a gente consegue um resultado positivo aí que a gente está precisando, né? Olha a jogada. Quem é que sobe lá em cima? É o Lautaro Martínez. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Faz a jogada. Espera, ajuda a chegar. Isso. Icardi. Bonita a bola. João Mário. Bateu. Que golaço! É disso que eu estou falando. Meus amigos, que golaço, meu irmão. Ai, cara. Nossa, mano. Que alívio. Agora a gente tem que segurar a pressãozinha aí que os caras vão vir para cima. Com tudo, né, mano? Com tudo. Mas que jogada bem trabalhada, cara. O Lautaro Martínez joga muito, né, cara? Construiu uma baita de uma jogada. E olha esse passe do Icardi. Que finalização maravilhosa também, né, cara? Mano, olha aí. Essa finalização alta, forte aí. Bateu ali na trave e entrou ali ainda. Acordando a coruja e abrindo o placar para a Internacional. Mas o placar está inaugurado. A jogada vem saindo aqui pela ponta. Isso, na Engolã. Na Engolã fecha ali o espaço. Cedemos aí o lateral. É complicado, cara. Esse cara está no campo de ataque ali. Lateralzinho no campo ofensivo. Vai vir cruzamento. Isso, garoto. Hum, a bola sobrou aqui com o Icardi. Vamos com calma. Vamos com calma. Joga para o Icardi lá de novo. Isso, isso. Bolão. Vamos manter essa bola aqui no campo de ataque. Olha aqui quem está passando. É o Na Engolã. O João Mário recebeu de costa. Hum, meu Deus do céu. Eu tirei muito, cara. Nossa. Na hora que eu vi que eu tirei ali, a bola foi para trás. Senão a gente ia conseguir bater bonito para o gol aí. Olha, o jogo é lá e cá, mano. O jogo não para, velho. Está no finalzinho. 87 minutos. Vamos segurar esses caras. Ai, mano. Não, 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 não. Nossa, cara. Nossa, mano. Olha aí, velho. Caraca, mano. Ainda bem que os caras finalizaram para fora essa jogada aí. Olha a bola com o Na Engolã. Olha ali, ó. O João Mário. Quem é que está no meio? É o Brosovic. Tem espaço. Tem o Lautaro Martínez aberto pelo canto. Mata o jogo. Mata o jogo no finalzinho aqui. Olha a jogada do Brosovic, ó. Só abriu ali. O Lautaro Martínez chegar. Metiu. Uma paulada de perna esquerda. Olha isso, cara. Você é louco, meu irmão. 2x0 para a Internacional e voltamos muito bem aí para o segundo tempo. E a substituição, as substituições fizeram um efeito maravilhoso no time. Acho que é bom jogar nessa posição, nessa formação que a gente está jogando, porque a gente tem um rodízio legal de jogadores aí para colocar no segundo tempo e, de repente, jogar de forma diferente. E conseguir surpreender aí o time adversário. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O João Mário e o Lautaro Martínez. Você vê como o jogo foi embaçado, mano. Olha aí, ó. 5 finalizações para os dois lados. Os caras meteram duas bolas no gol, só que foi sem perigo. Tanto que acho que não vai nem aparecer no vídeo. Vamos ver na edição aí. Opa. E 5 finalizações para a Inter. 3 finalizações certas dessas três. Nós guardamos duas, cara. Olha que aproveitamento, hein, rapaziada? Brosovic foi aí o jogador da partida. Jogou muito, muito, muito. 2x0 Internacional. Boa 0-6. Mais uma semaninha de treino aqui. C-A-F-C-C. Foi ruim, hein? Foi ruim. Não foi legal screenar. Foi péssimo. E com esse resultado, rapaziada. Nós assumimos novamente aí a liderança do campeonato. Seguidos de pertinho aí pela Lazio, cara. O Lazio está aí com um pontinho atrás. E agora a gente vai jogar contra o sexto colocado. Está 3 pontos atrás aí da Internacional. É um classicasso, rapaziada. A gente vai fazer um baita clássico italiano. Agora, Internacional e Milan, mano. Esse clássico me dá até aqui um gelo no peito. Vou dar um gelo no peito de jogar. Porque esse vai ser um jogão. Eu espero que a gente consiga sair aí com a vitória. Mas vai ser difícil porque o Milan é o Milan, né, cara? Milan é o Milan. Classicasso. Então, vamos lá. A formação é essa aí que vocês já sabem. Lendário. 5 minutos. O tempo está fechado. Cara, ruim está logo aqui na cadeira. Bora lá para o jogo, meus irmãos. Tem um daqueles jogos que todo mundo marcou na tabela para acompanhar. Chega mais que daqui a pouco tem um jogo. O jogo deu cálcio no fim para o estádio Sensiro, Milão. Já foi a casa do Caio Ribeiro. Hoje, ele está apenas de comentarista por aqui. Botando papo aqui com seus amigos. Estamos jogando. É o Térmio da Madonina apontando para o Descentes Milão e o Inter. A frente a frente mais uma vez. E o maior cartilheiro da história desse passe é o Térmio de Jardim. Ele acabou 14 vezes contra a Inter nos vários anos que passou no mínimo. Xiii, rapaziada. Olha lá, mais um bug do FIFA aí, ó. Que maravilha. O Carol Marshall Gameplay também aí é agraciado por muitos bugs do FIFA aí. Já presenciamos aqui o Miranda que nos subiu. Pulou e ficou preso no chão. Todo torto. Presenciamos aí o toque de mão no ar aí. Presenciamos aí o bug da trave também, ó, Donnie. Vamos cercar essas coisas aí, mano. Vamos consertar, porque é o FIFA, pô. Vamos tratar o FIFA aí com mais carinho, né? Então, rapaziada, vamos cortar aí. Vamos começar o jogo. Vamos lá, meu irmão. Que tudo dê certo para a gente aí. Que a gente consiga o resultado positivo. 0x0. Rola a bola. A bola é nossa. E, molecada, o Brozovic vai tomar um cartãozinho aqui, cara. Já no primeiro tempo. 22 minutos. Isso é para complicar. Ah, para apimentar o jogo aí. Porque, cara, eu realmente errei o tempo da bola ali, ó. Uma levantada cabulosa no jogador do Mila, hein. Ai, mano. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cuidado. Vamos tirar essa bola daí. Isso. Valde. Cuidado, Valde. Brincadão, meu irmão. Isso. Olha o Valde subindo, mano. Vai, 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 vai. Vamos na velocidade. Isso. Garoto. O Versalho que subiu bonito. Vamos. Tem ali o Icard. Dominou. Bate para o gol. Nossa. Foi em cima da marcação. Pega essa bola. Pega. Boa, rapaz. Boa. Vamos cruzar. Ai. Ficou presa. Olha o segundo atentativo de cruzamento. Tira de lá a zaga, rapaziada. A bola ia sobrando com o Perichite ali. A zaga tirou ali para fora do jeito que deu. Rapaziada, final de primeiro tempo. Meus amigos, que jogo é esse, cara? A marcação está impiedosa para os dois lados, cara. Para os dois lados. A marcação está muito forte aqui, velho. Está muito difícil. Olha lá, meu. Nós conseguimos fazer uma finalização para o gol, cara. Uma. E os caras estão tocando a bola de um jeito, cara. Está muito difícil de roubar a bola. Está muito difícil. Eu estou até com medo do jogador nosso, que acho que é o Brozovic, né? Que está com o cartão amarelo ali. É o Brozovic. Eu estou até com medo de mantê-lo. Opa, bati até no microfone aqui, rapaziada. Estou até com medo de mantê-lo no jogo, porque está exigindo muita marcação. E os caras estão passando a bola muito rápido, muito rápido. E dá até medo de errar o bote aí, tomar mais um cartãozinho e ter um jogador expulso. Mas o Brozovic está jogando demais. Eu não posso tirar. Eu vou manter o time do jeito que está. Zero a zero. Rola a bola no segundo tempo. Bora lá. Ai, Miranda. Que isso, mano. Nossa, rapaziada. Mano. Cara, que cagada que eu fiz, mano. Que apertado ali, em vez de dar o chutão. Nossa, cara. Fazer o que, né, cara? Olha aí, velho. Que paulada, que golaço, mano. Bateu bem pra caramba, mano. Bateu bem. Ó, a goleira ainda chegou a encostar na bola. Infelizmente não deu. Rapaziada, vamos fazer aquela alteraçãozinha de praxe, então. Só que daí, ó. O Brozovic vai ter que ficar, mano. Não vai rolar. Eu vou colocar, então, o Lautaro Martínez lá no lugar do Perichite. O Lautaro entrou, decidiu. Vou colocar o João Mário ali no lugar do Nainggolan. Atrás o Nainggolan como volante. E vamos colocar aqui o Pulisic aqui no segundo tempo lá na direita. Beleza? Bora lá. Vamos tentar buscar esse resultado. Mas tá difícil. E o jogo tá muito difícil. Olha esse estádio que maravilhoso. Lotado, cara. As bandeiras e tudo mais. 1x0 pro Milan. Rola a bola. Bora lá. Olha o Lautaro. Hum, mano. Pode ser. Vai, vai. Bate, bate, bate. Nossa, passou perto pra caramba, velho. Mano, meu Deus. Eu baixei isso aqui. Isso aqui, cara. Tá ligado? Caraca, velho. Se a gente faz esse gol aí pra dar esse empate, ia ser top, hein? Ia ser top, hein? Ah, rapaziada. Eu roubei a bola. Mesmo assim, eu roubei não roubando, né? Aí, João Mário. Boa. Saiu ali em cima. Nossa, que bolão do João. Que bolão. Vai, vai, vai. Vamos, 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 vamos. Quem sabe agora. Quem sabe agora. Ah, mano. Eu ia cruzar. Isso. Boa, Lautaro. Nossa, mano. É um tal de rouba, perde, rouba, perde. Que, meu Deus do céu, que difícil, velho. Olha o contra-ataque do Milan agora, molecada. Cara, o jogo tá lá em cá, tá muito complicado, velho. É isso aí, ó. Aí. Vem pedalar aqui não, meu irmão. A bola pro Nainggolan. Abriu bonito. Pulisicic. Trouxe pro meio. Olha quem tá ali dando posição. É o Icardi. Recebeu, bateu. Defesaça do goleiro. Tira de lá a zaga do jeito que deu, porque o Lautaro tava chegando ali pra resolver a parada, hein? 83 minutos, rapaziada. O jogo tá perigoso. Caramba, hein? Que droga. Isso na Ingolan. Seu mito. Seu mito. Olha a bolão. Pulisicic. Aí, meu irmão. Cortou. Trouxe pro meio. Bateu pro gol. Moleque. Que jogada do Pulisicic. Mito demais. Mito demais esse Pulisicic. Que isso, rapaziada. 88 minutos do segundo tempo. Nossa, velho do céu. Olha essa jogada, meu irmão. Cortou, trouxe pro meio, bateu. Olha aí, o goleiro quase chegou ainda. Ah, Pulisicic. Seu mito. Seu mito. Olha a bola com o Pulisicic lá do lado direito. Chegou na velocidade. Olha, o zagueiro não tá acompanhando não. Tá cansado. Vamos trazer. Vamos trazer o cruzamento do Capricho Lautaro Martini. É de virada, molecada. Que jogo é esse? Que jogo é esse, mano? Ah, que que é isso, cara? Se você não compartilhar esse vídeo e não mostrar pros seus amigos, velho. Você é louco. Você tem que mostrar pra todo mundo isso aqui, cara. Que tá maluco. Que jogão é esse? Que clássico é esse, meus amigos? Que clássico é esse? Olha aí. Subiu ali nas costas da marcação ali. Lautaro Martini decidindo o jogo. Olha só, os dois reservas, hein? Dois gols. Os dois reservas, cara. E quem disse que o Lautaro não joga bem ali na meia esquerda, hein, cara? Joga muito bem improvisado ali, cara. Final de jogo, rapaziada. A vitória veio num finalzinho. Meus amigos. Cara, eu não tô acreditando, velho. Eu não tô acreditando. Porque o jogo... Mano, que jogo difícil que foi, cara. Se eu pudesse colocar o jogo inteiro pra vocês assistirem, não tivesse que ficar editando e cortando, vocês não tão ligados, cara. O jogo foi difícil pra caramba, mano. Pra caramba. Pra caramba. Mas fomos aí agraciados com uma belíssima vitória. Uma belíssima vitória da Internacional. Olha aí, cara. Dois gols aos 89 do Pulisicic e aos 90 do Lautaro Martini. Nunca deixamos de acreditar, hein? Que maravilha, cara. Que jogão, velho. Que jogão, mano. Olha lá. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas da partida. Olha lá. Seis finalizações pra Inter. Três pra Mila. Acertamos cinco. O Milan acertou um só, cara. O único que ele acertou foi gol, cara. Você tem ideia? Olha lá. Mano, foi... Olha a posse de bola, cara. O Milan jogou pra caramba, velho. O Milan jogou pra caramba. Cara, que jogo. Eu tô sem ar. Eu tô sem ar. Christian Pulisic foi ali o jogador da partida com a nota 9,3, molecada. E é isso aí, rapaziada. Eu vou fechar o vídeo por aqui. Porque olha só. Eu vou te dizer. Tô até suado aqui, cara. Eu tô suadaço aqui de jogar. Porque esse último jogo aí foi, ó... Fera demais. Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu não posso falar um palavrão. Então vamos falar que foi fera. Porque, ó, o jogo foi top, cara. Foi top. Foi um dos melhores jogos que tivemos até o momento. E é o seguinte, rapaziada. Fica comigo aí. Tá ligado? Vem assistir o próximo vídeo. Porque dá uma olhada na tabela ali, ó. Dá uma olhada na tabela e dá uma olhada na nossa programação. Na quarta-feira, dia 24, teremos aí um jogaço na UEFA Champions League contra o Barça, cara. É jogo de vida ou morte pra Internacional. E a gente precisa empatar ou vencer esse jogo. Então, já deixa seu like aí. Já compartilha o vídeo com todos os seus amigos. Porque esse jogaço com o Mila aqui merece ser visto por todos, né, cara? Esse jogo foi épico. E já deixa todo mundo... Já fala pra todo mundo se inscrever. Manda se inscreve no canal. Que no outro vídeo... Semana que vem, não. Semana que vem é lá no jogo. Que no próximo vídeo do canal Marshall Gameplay, do modo carreira do FIFA, vai ter jogo de UEFA Champions League contra o líder Barcelona. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Você já sabe tudo o que tem que fazer aí. Grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho